Música Começou nesta segunda-feira e vai até a sexta-feira o CIPAT na Casa do Criador. Todos os dias é discutido um assunto diferente com palestrantes diferentes. Nós estamos aqui com a doutora Thais Caruano, ela que nesta quarta-feira foi a palestrante da vez e ela falou mais diretamente sobre a questão do assédio no trabalho, é isso mesmo doutora? Isso, nós falamos sobre assédio moral, que é um tema muito interessante em razão de ter um ambiente de trabalho saudável para as pessoas ali trabalharem de forma confortável e o que sentir de desconforto, realizar as denúncias, verificar com quem conversar, de forma a resolver, porque são questões pontuais ali que conseguem resolver de forma facilmente e a pessoa acaba levando isso para frente e tendo outros problemas. A gente fala aí nessas palestras sobre segurança no trabalho, mas isso não deixa de ser também, afinal de contas, pode provocar doenças, né doutora, essa pressão? Com certeza, porque o assédio moral tem a característica de se perpetuar no tempo, então ele dura ali um longo tempo e pode sim causar ansiedade, pressão alta, depressão, sim, de burnô, então pode gerar ali vários problemas de saúde. Então a prevenção, o diálogo é sempre muito importante e de forma até evitar aí futuramente até um processo, pode sim levar para um processo, mas sempre o diálogo anterior preserva o emprego, preserva as relações e com certeza isso é muito importante. Antes então de atitudes radicais, aconselhava então que se procure sempre resolver na base da conversa, caso seja possível, né? Claro, com certeza. Então procura o superior hierárquico, às vezes ou uma pessoa abaixo, ou mesmo que do mesmo nível, para tentar ajudar, que às vezes se resolve ali tudo tranquilamente, preserva o emprego que é tão importante para as pessoas, então com isso acaba ajudando. Bom, pegando o gancho aí nessa situação que a gente está conversando, desde a semana passada vem ocorrendo um caso na cidade onde uma vereadora falou na palavra livre na sessão da Câmara sobre um caso que ela recebeu como denúncia de uma servidora pública que estaria sendo coagida por um vereador, tá? Porém, não foi citado nem o nome da vítima e nem o nome do vereador. Isso pode acarretar em problemas também no caso para quem é vereador, afinal de contas não se citou o nome, né doutora? Ah, com certeza. Quando se fala de forma ampla, acaba ali pegando todas as pessoas. Esse caso, para ser caracterizado como assédio moral, ele tinha que ali perpetuar no tempo. Então pode ter sido ali uma questão pontual, que às vezes conversando com pedido de retratação do vereador para essa pessoa, às vezes foi uma questão de momento mesmo, já se resolve. Mas com certeza precisa ali pôr o nome mesmo nas pessoas para não ficar genérico e aí acabam todos ali tendo algum tipo de responsabilidade. Afinal de contas, enquanto não se oficializar a situação, não existe crime. Com certeza. E o crime sempre depende de provas. Então a gente sempre tem que pensar essa questão do meio de provas. Então é interessante ali resolver, esclarecer mesmo tudo o que está acontecendo. Porque às vezes é uma boa conversa, todo mundo se mantém aí nos seus cargos, né? E já resolve. Tá certo. Mas para aquela pessoa que de repente se sentir prejudicada, uma vez que não está sendo citado o nome, e qualquer pessoa pode estar ali na roda, se alguém se sentir prejudicado, existe um meio jurídico para que ele se defenda ou para que ele reclame da situação? Então pode sim recorrer ao judiciário, né? Então sempre que nós formos acusar alguém, nós temos que tomar essa cautela. Se realmente essa acusação tem fundamento, se tem meios de provas, porque conforme for para não ficar uma questão em aberto, porque pode prejudicar a pessoa que está falando. A gente sempre tem que tomar cuidado com tudo que nós formos falar, acusar as demais pessoas, para realmente estar ali respaldado. E o recomendável é, já que o assunto veio à tona, que a vítima fez uma denúncia, que chegou até uma vereadora que veio a público, o recomendável realmente é que se oficialize, afinal de contas já está rodando o assunto. Então se de repente o temor da servidora é que isso possa piorar, o assunto também já está rodando. Então o correto seria até que para a própria defesa dela, que se oficialize a denúncia. Ah, seria interessante, para de certa forma apurar mesmo os fatos, acredito se realmente foi sério para apurar os fatos. Se foi uma questão leve, igual eu disse, às vezes uma simples conversa já resolveria toda essa situação com o mínimo aí de exposição de todos. Ao meu ver, o diálogo seria a melhor questão. E se foi um ato isolado, que não gerou grande prejuízo, não sei ao certo o que aconteceu. Se gerou grande prejuízo, tem que haver maiores consequências. Se não gerou, já resolve ali com o diálogo, nem precisa de envolver questões de polícia, questões judiciais. Já se resolve e pronto. E aí todos ali preservam o seu emprego. Ela fica confortável, continua confortável no seu serviço público, o vereador também em suas funções, e tudo volta a ser pacificado. É um assunto complicado aí. A sede moral é bem sério. E aí E aí E aí E aí E aí